Música Os pedestres tem apenas 6 segundos de sinal verde para atravessar a rua Doutor Veiga Filho no cruzamento com a rua Conselheiro Brotero, na Santa Cecília, bairro central de São Paulo. Depois disso, o farol permanece piscante no vermelho por mais 13 segundos, totalizando 19 segundos. Mas o tempo é insuficiente para completar toda a travessia, principalmente em um bairro em que a proporção da população de idosos é quase o dobro que no restante da cidade. Muitos estudantes também passam por ali diariamente, já que nas remediações estão os colégios Sion e Rio Branco. Em uma das esquinas fica também o Hospital Samaritano. Em setembro de 2010, a câmera de segurança de um prédio registrou o atropelamento de uma jovem nesta mesma esquina, quando um motorista ultrapassou o sinal vermelho. Ela foi levada para o hospital e liberada no mesmo dia, com ferimentos leves. Neste ano, a CET promoveu mudanças no tempo das cores dos semáforos. O tempo do verde para pedestres foi reduzido e o vermelho piscante ampliado. De acordo com a CET, o pedestre deve apenas iniciar a travessia no verde. O vermelho piscante é para completá-la. As imagens foram gravadas na última sexta-feira, às 1h15 da tarde. A CET, o pedestre deve apenas iniciar a travessia no verde.